Boa noite a todos, nós vamos falar sobre uma doença, mas para que se fale de uma doença é necessário que a gente possa ter algum envolvimento emocional com ela. Eu queria fazer um pequeno exercício com vocês, inicialmente, baseado exatamente em um tempo que eu vou determinar para que a gente pare um pouquinho e fique exatamente 10 segundos calados. Vamos lá. Começou. Ok. Parece pouco, 10 segundos, mas 10 segundos é muito tempo quando a gente fica parado, olhando para o nada, esperando alguém falar alguma coisa. Vocês imaginem uma doença que demora de 8 a 10 anos para ser diagnosticada. 9 meses a gente tem uma gestação. Então a gente vai falar muito mais do que a emoção da endometriose traz para essas mulheres que nos procuram. A gente vai trazer muito mais aquelas experiências positivas e negativas que a endometriose nos traz. E eu queria mostrar inicialmente a vocês uma adolescente, por quê? Porque a doença começa na adolescência. Aliás, há quem diga que a doença começa quando essa mulher está dentro do útero da sua mãe. Isso é uma teoria nova, interessantíssima, para que a gente possa começar a tomar alguns cuidados. Mas a doença envolve um pouco de ansiedade, afinal dor traz ansiedade. E dor também vai trazer, muitas vezes, aquilo que a gente costuma dizer, que é talvez a coisa mais importante delas, que é a incapacidade. A incapacidade qual? Física? Não, não só física. A incapacidade moral, a incapacidade emocional. Eu costumo trazer sempre uma figura que todo mundo conhece. Eu, na Livraria Cultura, achei por bem trazer a Joconda, pintada por Leonardo da Vinci. Por quê? Há uma característica muito clara na pintura de Leonardo da Vinci. Há uma incógnita nessa pintura. Há uma situação para quem olha para os olhos dela, onde esse sorriso é superior. Mas há uma situação para quem olha para os lábios dela, onde esse sorriso é inferior. Você não sabe determinar se é uma pessoa que te sorri, se é uma pessoa que esconde o seu sorriso, ou se é uma pessoa simplesmente que tem ali, como todos dizem, a verdadeira figura do Leonardo da Vinci, pintado em mulher. Há uma incógnita atrás disso e é a mesma incógnita que eu encontro na minha paciente com endometriose quando me procura. Eu não sei até que ponto esta dor existe do ponto de vista físico. Eu não sei até que ponto ela existe do ponto de vista emocional. E muitas vezes, quando eu tenho um homem, um marido, acompanhando essa paciente, eu dou graças a Deus. Porque há uma sensibilidade maior desse casal que veio nos procurar para que o problema pudesse ser trazido e ser resolvido. Tem duas frases que a Mary Lou, que é a presidente da Associação Americana de Endometriose, leiga, traz, e eu achei muito interessante trazer a vocês, que são frases ditas por adolescentes e uma pós-adolescente. Onde há uma interpretação errada das cólicas menstruais dessa adolescente como sendo normais. Afinal, quando casar, passa. Se você tomar um chá, passa. Se você tomar um analgésico, isso é coisa de menina. Puxa vida. Mas há também uma situação que aos 38 anos, esta mesma pessoa diz para nós, foi horrível o que eu passei. O impacto que isto me causou como jovem foi terrível. Eu continuo lutando com as sequelas que aconteceram dos três em diante. Endometriose é real. E é aqui que começa a nossa atenção e é aqui que a ideia de se atender alguém começa. Porque se eu não tiver atenção na minha adolescente, eu poderei também ter um grande número de pessoas e mulheres que vão se tornar inférteis na vida adulta. Lembrem que muitas das pessoas que vocês conhecem têm cólicas. Muitas das pessoas podem ter dor ao manter relação. Muitas das pessoas podem ter dificuldade para engravidar. Podem ter alterações intestinais quando menstruam. Podem ter infecções urinárias de repetição durante o ciclo menstrual. Por favor. É melhor a gente exagerar do que a gente se omitir. E é necessário que a gente discuta endometriose com elas. Os scores de qualidade de vida são impressionantes. Nohan, em 2011, publica esse artigo muito interessante, onde a atividade de trabalho cai 66% de uma mulher com endometriose. Onde a atividade sexual dela, por uma questão de impossibilidade, muitas vezes, de ter uma relação, diminui 71% ou está alterada em 71% e por isso que este marido tem que estar junto dela nesta consulta, para que esta conversa possa ser feita em conjunto. Onde a atividade social, por conta das ausências por dor, diminui em 48%. E os absenteísmos escolares e sociais, de 8% a 16%. E como é que eu consigo, muitas vezes, diagnosticar essa paciente? Alguém sabe quem pintou esses quadros? Van Gogh. Perfeito. Van Gogh. Van Gogh era uma pessoa psiquiátrica. Era uma pessoa que tinha bipolaridade. Nessa fase, ele pintou, em um ano, mais ou menos, 400 quadros. Era interessante, porque ele estava na fase maníaca. E ele teve que pintar, para um dia ele pintar um girassol perfeito, ele teve que pintar sete telas. Por que será que ele pintou sete telas? Porque ele não encontrava o girassol perfeito. Ele pintou telas com três girassóis, com cinco girassóis, com doze girassóis e com quinze girassóis. E a mais famosa tela de todas é a doze girassóis, que está no Museu de Munique. E por que eu digo isso para vocês? Porque quando a gente começou a fazer diagnóstico, a gente usava os três girassóis, dizendo, endometriose não existe, é porcaria. Toma um anticoncepcional, quando você tiver seu primeiro filho, passa. Vamos seguir. Aí nós exageramos. Dos cinco, nós resolvemos fazer quinze girassóis. E fazíamos laparoscopia para diagnóstico em todas as mulheres. Significa o quê? Qualquer dor pélvica que eu ponho você dentro do centro cirúrgico, faço uma anestesia geral, faço você correr um risco de 1,3% se por acaso eu errar o meu diagnóstico e mesmo a minha técnica e terei aí talvez um diagnóstico de visão, porque eu não posso te tratar. Mas eu voltei para os doze girassóis e hoje eu tenho exames específicos que eu faço, que não são invasivos. E hoje eu utilizo muito a ultrassonografia, eu utilizo a ressonância magnética e eu me utilizo de conversa, de ouvido. Eu me utilizo da história desta paciente. E essa história eu passei a não ignorar nunca mais. Por quê? Eu passei a não ignorar nunca mais porque a Heloísa, que me autorizou a trazer essa imagem dela e do filho aqui, mas quando ela chegou no meu consultório em 2010, ela na verdade entrava de bengala, porque ela não conseguia se locomover adequadamente por grande dor que ela tinha na coluna e já tinha sido submetida a umas cirurgias anteriores de endometriose e foi uma paciente que vinha com um único desejo. Ela dizia o seguinte, Nicolau, eu preciso tirar a minha dor, preciso voltar socialmente às minhas atividades. Ela tinha uma endometriose na época rara, que infiltrava a parte óssea da bacia. Então era uma coisa terrível para ela. Existia um medicamento novo, um tratamento clínico na época, que nós tínhamos aprendido em 2006, mais ou menos, que era um tratamento clínico, que eu tinha algumas amostras que eu tinha trazido em um congresso de fora. Eu comecei a dar esse medicamento a essa paciente. Sete meses depois, ela começa a ter uma boa melhora e começa a falar para mim que quer engravidar. E tanto isso aconteceu, que sem a operar novamente, o Héctor nasceu. Com alguns problemas, porque nasceu prematuro e tudo mais, esse é o Héctor, esse é o prêmio que ela traz para sempre no meu consultório. Mas o que é mais importante, o que é mais importante? Todas as pessoas que nos procuram com endometriose, a primeira situação que elas querem que eu as remova é a dor. Ninguém diz que não está conseguindo engravidar. E esse é um caso típico, porque saíram as dores, ela voltou às suas atividades de trabalho, e aí sim ela começou a ter o sonho e o desejo de uma nova gestação, ou a primeira gestação da vida dela. Conseguiu. Teve, Marcos, a gente sabe outras tantas complicações que nós as atendemos, mas hoje é uma pessoa absolutamente feliz e fez questão de nos mandar essa foto para esta apresentação. Enfim, eu não vou me estender mais, mas eu quero passar a todos aqui, que é a ideia de que endometriose é uma doença, não sei. Talvez eu diria que endometriose é uma situação. Endometriose é uma situação de responsabilidade. Um diagnóstico precoce pode me dar muito sucesso. Um diagnóstico tardio me dá sequela. E, terminando, a partir de agora, somos todos responsáveis pela endometriose. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.